E aí, Pipoga, bora fazer agora a seresta? Vamos sim, Paulo! É daquele jeito! Tchá, tchá, a pancada é segura! Tchá, tchá, até está na dor! Alô, meu parceiro Clêncio! Cristina, Moli, Sergipe, o batom pardo, viu? Dois cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo goendo Pulido de treia, já tô no terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô na vaqueira pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Com vocês Ronaldo Silva É mais, paixão Deixa comigo, tchau E cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia, já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Isso é o Gabi Maca! Isso é o Tchadinha festado, filha! Viu! Tchadinha Diferenciado E acima da média Tchadinha 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 Tchadinha